Porque um site sem um anúncio, ele só é uma página. Ele não... É tão... Gente, pra você que vai fazer um site. Olha a dica. Não imagine que você vai criar uma página e ele vai vender por si só, tá bom? É uma ilusão. Pois é, eu tive essa ilusão. Claro que não foi assim, uma ilusão, que eu não sabia de nada. Mas eu não sabia que era tão grave não ter um anúncio online. Porque não é se for... Por exemplo, a gente pode conversar aqui. Ah, eu tenho um site. Você pode entrar lá. Mas quem é que eu não tô falando? Entendeu? As pessoas não sabem. Você não digita lá, assim. Às vezes você procura. Ah, tem um link lá na bio que tá junto com o WhatsApp. E consequentemente você entrou no site. Mas se você não levar pras pessoas, elas não vão saber. Então, primeiro, em relação à página em si, tem que estar estruturada. Tem que ser rápido o acesso. Tem que ter mais... É claro. Porque a pessoa quer ver o produto, ela quer comprar, ela quer saber a informação. É rápido. Sim. Então, tem que ser claro. Outro é o produto e qual é o tipo de cliente que você quer vender. E o outro é um anúncio online. Essas são as estratégias.